No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. Como você já deve saber, Felipão não é mais técnico do Grêmio e o Grêmio já está, obviamente, procurando um novo treinador. E eu vou falar aqui os nomes que já estão sendo citados e qual o planejamento do Grêmio para isso. E também, gurizada, uma treta interna que está acontecendo no Grêmio. Beleza? Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Com esse aplicativo, vocês vão conseguir assistir os jogos da Bundesliga ao vivo, acompanhar também a tabela de qualquer campeonato, também as notícias do Mundão da Bola. Então, baixe aí, seja pelo QR Code que está aparecido aqui na tela ou então pelo link que está na descrição. OneFootball. Vamos lá, então, gurizada, a falar sobre o Grêmio, né? Sobre o novo treinador. Porque, cara, ontem eu dei... Mano, eu enlouqueci aqui com o Felipão, com o Romildo Bolzã. E ainda bem, né, que o Felipão saiu. Cara, vai continuar sendo ídolo eterno, mas não dava mais, cara. Não dava mais para o Felipão. Não estava conseguindo mais gerir aí o clube. Perdeu de fato aí toda a sua qualidade que tinha como treinador. Ele, cara, não consegue mais tirar aí nada desse time do Grêmio. E eu acredito que de mais nenhum time. Ele está ainda com aquela cabeça do futebol antigo, mas o futebol se atualizou e, infelizmente, o Felipão não consegue mais exercer um bom trabalho. E com isso, temos aí um novo nome que o Grêmio está tentando, já chamou, que é Roger Machado. Roger Machado é o nome que o Grêmio está tentando trazer. Na primeira tentativa, não foi uma... Não tivemos uma resposta positiva, porque o Roger Machado disse que não quer pegar nenhum trabalho até o final deste ano. Então, é um dos treinadores que todos nós queremos aqui no Grêmio. O Grêmio está tentando. Ele não quer trabalhar ainda, né, nesse ano conturbado. Fala que era nesse ano em qualquer clube. Mas eu sei, cara. A gente sabe que no Grêmio é uma missão difícil. É uma missão quase impossível. Porém, o Grêmio está tentando ainda conversar com ele. Vai insistir. A informação é de que vai ser insistido para o Roger treinar o Grêmio. E a torcida já está, mano, irritada com essa resposta do Roger, de ele não ter aceitado, de ele não quer trabalhar esse ano. Pode ser, cara. Pode ser que realmente o cara não estava afim de trabalhar esse ano. Mas pega mal, né? Pega mal. Porque o Grêmio está nessa situação. Ele foi convocado para o Grêmio aí. E ele disse não. Ele apenas disse não, que não quer trabalhar agora. Mas o Grêmio vai tentar ainda o treinador. Outro nome que está sendo muito falado é de Lisca. O Lisca doido, este mesmo. Estão falando muito desse nome que pode ser uma alternativa. E lembrando que o Lisca tinha dito já sobre treinar o Grêmio anteriormente. Seria uma honra. Ele sempre quis treinar o Grêmio. Então é mais um nome que está aí pipocando, né, cara? É Lisca e Roger Machado. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre esses dois nomes. E também, gurizada, tem uma treta interna sim, tá? Os medalhões do Grêmio, que muitos criticam achando que eles são os vilões. Não. Eles estão cobrando esta gurizada mimada do Grêmio. Jean-Pierre, Darlan, Juan, entre outros. Que é muita mídia, muita rede social, sabe? Muita farra. Léo Pereira também é criticado. E os medalhões estão tentando ajudar eles. E os jovens, né? Jovens, os mais novos. Estão achando isso, cara. Estão querendo mandar neles. Estão, sabe? Tendo rixa com eles por este conselho, né? Dos medalhões. Os medalhões estão querendo jogar. Estão vestindo a camisa. Estão querendo empurrar os caras. Mas uma gurizada do Grêmio ali está bem ruim de cabeça. Gurizada, bem ruim de cabeça. Vai ter que chegar um treinador. Que vai ter que entrosar esses caras todos. E, cara, vamos jogar bola. Fazer uma estratégia. Bolar uma tática. Boa entre os medalhões. Entre os novos. E ir pra cima. Fazer o que o Grêmio não tem feito. Que é criar jogadas. Desenvolver aí uma estratégia. Que a gente consiga, pelo menos, tentar. Tentar ir para frente da área. Tentar ir pro gol. Porque isso não está acontecendo. O Grêmio está jogando por uma bola sempre. É, tipo assim, cara. A gente não vê o Grêmio tendo uma tática. Sabe? Cara, até com o Renato. A gente falava que não tinha uma tática. Mas a gente via que ainda tinha algumas jogadas ensaiadas. Tinha o motivacional do Renato que auxiliava muito. Tinha as individualidades que sobressaiam. Mas agora parece que o time está desentrosado mesmo. Desentrosado. Me parece que nunca jogaram juntos. É uma coisa impressionante. E o Grêmio, o treinador que vier para o Grêmio vai ter que começar a trabalhar isso aí. Beleza? Por isso a dar. Deixa o teu likezão. Te inscreve no canal. Baixa o OneFootball. Que vocês não vão se arrepender. Beleza? Um abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Te inscreve no canal para não perder nada. A gente vai trazer todas as atualizações aí. Tamo junto. É os guris lá adiante. Fui.